Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Temos aqui de volta com vocês com mais um Redemption Redemption E vamos aqui A gente pode jogar poker Nós vamos aqui, estou interessado aqui na próxima missão O Mexican Wagon Train, a carroça Ei gringo, Mr. Rickens, vim aqui, se sentem e se sentem aqui Claro Diga, alguma palavra de Javier Escuela? Não, ainda não Diga, por que você está depois dele? Nós somos amigos, que são meio educados Então, o que é isso? Algum tipo de reunião de high school? Algo assim Bem, você matou pessoas, você vive a vida Que eu... E eu tento parar, eu quero dizer, eu não sei Eu tento ir direto, eu fiz Eu deixei a gangue depois que a gangue me deixei Me deixei para morrer depois que eu fui preso Eles não foram loucos, não é? Sim Nosso antigo líder? Um cara que você provavelmente ouviu De qualquer forma, ele mais ou menos perdeu a mente E foi derrubar um monte de pessoas, assim Eu fui derrubar em um roubamento Eles me deixaram e eu deixaram eles Ah, é assim que acontece Eu já tenho uma mulher Eu tenho uma farmácia Eu tenho uma farmácia E então eu tenho mais problemas Claro Eu não me deixei a carreira Eu não me deixei a carreira Eu não me deixei a carreira Eu me deixei Eu me deixei Bem, se você não, alguém mais vai Não tem um escapamento Olha pra mim Eu passei 25 anos O que eu quero dizer agora? O que eu quero dizer agora? Estou sentindo aqui Como algum Méssia de baixo Ou Nós somos relíquios Vem, tenha uma bebida Vem, tenha uma bebida E Viremos Viremos Parece um plano Sua saúde Sr. Ricketts Sr. Ricketts Sr. Ricketts Obrigado ao Senhor Eu te encontrei E você, Sr. Marcin Ah, Luisa Você está bem? Eu estou bem, senhor Mas Allende Está enviando mais Mães para a morte Mães Mães que não foram tentados Um Prominente Castilla E um oficial 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 Tô com uma cavalo aqui. Não, rumor diz que você está fazendo um novo amigo. Eu não presto muita atenção à rumor. Cuidado, John. Continuando de um lado da frente para o outro. Você pode simplesmente ficar impalado. Eu tenho que encontrar esses dois homens. Com respeito, como eu faço, não tem preocupação. Escolha seu tomo corretivo para você. Lembre-se que você está falando. Como eu posso... Quem é você, John Marston? Além de um ratão que cada mão pode encontrar, meu nome significa algo. Tudo que você fez é matar alguns pesquisadores, E o único atleta real que você fez, Você te deixou como um hábito ruim. Agora, eu vou politely te pedir para assistir o seu tomo. Tudo que eu estou dizendo é... Talvez há uma razão por que as pessoas por aqui não querem falar. Isso é sua família. Isso é a única coisa que me mantém. Você sabe? Você me lembra muito de mim. Como eu me lembro. Estou louco e nervoso. Você não mudou tanto. Eu sempre pensava que eu ia ser um truque. Você vê isso? A criminosa iria a ser um truque Você deve ter feito esse teste. Isto é nosso chanimo. Não! Vem! 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 Gente, vem! C Gente, vem! 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 Tchau, eu tenho que abrir ele. O que é isso? Não deixe de desligar! Vamos lá! Ah, não é feliz que me mataram! Não, eles conseguem pegar! Merdão! Eles estão esperando por nós! Prudem-se por nós! Aqueles caras dois inimigos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, legal aí. Agora tem... Tá aqui em perdido. Eu posso... Ah, legal. Eu posso voltar aqui, então. O trem... É que a gente não consegue voltar, né? Deixa eu ver se tem algum... Aqui a gente não tem nada. Até porque também as missões que a gente tá... Fala foca... Até porque aonde que a gente tem que... Vamos falar com esse The Santa aqui. Mas a gente faz no próximo vídeo agora. Porque aqui só faltou os do... Esses vídeos... Esses do The Santa. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.